Então eu queria saber qual que é a importância desse tema para a estabilidade monetária no Brasil? Ele é muito importante, ele até vem tarde, a gente poderia ter tido um projeto como esse há muitos anos atrás, mas ele é bem-vindo, mesmo vindo aí tardio, ele é bem-vindo. Agora, apesar de muito importante esse projeto, ele não soluciona a questão, não resolve a questão. Por quê? O principal ponto do projeto é, ao garantir a independência do Banco Central, você aumenta a confiança das pessoas nas projeções do Banco Central, você aumenta a confiança no próprio Banco Central de que ele vai fazer o que for possível para manter a inflação dentro da meta, que é o único objetivo dele, que você não vai ter, portanto, influências políticas para isso. Então, basicamente, o que o projeto faz é garantir ali que o mandato não seja coincidente com o do presidente, que você não possa tirar o presidente do Banco Central a qualquer momento, sem uma justificativa. Então isso é muito importante, que ao dar essa independência, ainda que não absoluta, poderia, enfim, vir algum governo mais incisivo e atuar mesmo assim. Mas ao garantir, pelo menos, essa tentativa de independência, isso dá uma certa tranquilidade, aumenta a confiança no Banco Central, e ao aumentar a confiança no Banco Central, aumenta o poder que o Banco Central tem. Se ele fala, olha, eu vou manter o juro parado e as pessoas acreditam nisso, a medida dele tem muito mais eficácia do que se ele falasse, olha, vou manter o juro parado e todo mundo começasse a precificar altas de juros. Então o objetivo aqui é esse, evitar que você tenha influência política, ao fazer isso se aumenta a confiança no Banco Central. Agora, por que isso não resolve a questão? Não, porque esse é só um lado. O outro lado é a política fiscal, e o Banco Central não tem controle sobre essa política, ela é determinação do governo, o Banco Central só vai reagir a ela. Então, enquanto a gente não tiver medidas, mais medidas de controle, ou que solucionem o nosso problema fiscal, a gente pode ainda ter o Banco Central tendo que tomar atitudes muito rápidas, ou até descabidas ali, para controlar, para compensar justamente os impactos dessa questão fiscal. Então o importante é que a gente tenha regras fiscais bastante duras também, que impeçam, que a gente tenha uma interferência política que quebre essas regras, que permita que a gente expanda gastos indefinidamente. E por isso a importância de medidas como o teto de gastos, foi fundamental essa medida, foi o que evitou que o Brasil nessa crise aqui, de fato tivesse uma deterioração muito maior dos seus ativos de risco, da percepção de risco do país. Então foi uma medida fundamental, mas a gente sabe que só o teto existindo não se sustenta. As despesas continuam crescendo, vai bater no teto. Se aciona os gatilhos em algum momento, isso gera pressão social para derrubar a medida. Então a gente precisa de mais medidas que controlem o gasto público excessivo, ou pelo menos que mudem o mix, onde se gasta isso aí. Então por isso o governo tem tentado colocar medidas de flexibilização do orçamento, de controle de gastos, de redução de isenções, enfim, para resolver essa questão fiscal, para colocar novas regras mais duras, não só sobre esse governo, mas sobre futuros governos. E aí com mais confiança, tanto na gestão fiscal, os investidores acreditando mais que você não vai ter grandes responsabilidades na gestão fiscal, e também que a política monetária vai estar lá de forma independente, fazendo o que for necessário para atingir a meta dela. Então isso traz uma segurança muito maior para o investidor, e portanto traz fluxo para o país, aumenta, diminui a nossa percepção de risco, melhora aqui a precificação dos nossos ativos de risco, de dólar, bolsa, juros, enfim. Por isso essa medida é muito importante, mas ela precisa vir acompanhada também de outras medidas que melhorem a gestão fiscal.